Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, mano, porque é muito importante pro vídeo e pra série continuar, galera, então, mano, se vocês quiserem que a série continue diariamente no canal, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, que se tiver muitos gostei, eu vou fazer um vídeo especial, mano, mas não é de meia hora, é de uma hora, galera, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, demora, galera, então eu conto com todo mundo aí embaixo no like, e é nóis, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, e é nóis, galera, Então, é isso aí, valeu, falou e tchau! Ai, eu vou batalhar primeiro contra ele, não vem, não, nem vem, nem vem Não, deixa eu batalhar primeiro Ah, você sempre vai primeiro Ah, tá bom, vai você então Ai, tá, 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 ai, meu Deus do céu Eu fiquei sabendo que esse líder de ginásio aqui, ele é filho, neto, de um treinador que meu pai e seu pai já enfrentou Sério? Qual que é? O nome dele era Grant, Grant, eu não sei pronunciar certinho Ah, o Grant Ele tinha alguns pokémons, tipo, meio que dinossauros, sabe, eram uns pokémons esquisitos Será que ele também tá nessa mesma linhagem de pokémon meio antigo? Não sei, vamos lutar contra ele? Ai, meu Deus, eu tô meio que com medo, será que ele é muito forte? Porque até agora, o ginásio que a gente enfrentou, eu achei meio fácil É verdade, esse ginásio aqui parece meio familiar, que um dia eu já vim aqui Você já veio aqui? É parecido, mas eu não vim nesse... é, tipo, é bem parecido com o ginásio que eu vim Mas não é o mesmo Ah, entendi Tá, eu vou batalhar com ele, então... ai, meu Deus do céu Ó, vai, vamos ver se eu ganhei dele Meu Deus, vamos lá Ó Meu Deus, ele tem um Armaldo muito forte Meu Deus E tu tá com o teu Greninja e mais qual? Só com o meu Greninja Ih, agora, quero ver Ai, ai Ai, tipo, o meu Greninja tirou bastante vida dele, mas ele também tirou bastante Será que ele só tem um pokémon? Ai, vai, vai Não sei Ele tem outro, Armaldo, meu Deus do céu E é nível 100 também Meu Deus Calma, calma, calma Vai, vai, Greninja, eu confio em você Vai, 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 vai Calma, 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 calma Eu... eu perdi Calma, calma Eu perdi, não, não, não Não, filha, não, volta aqui, volta aqui Não, 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 eu perdi Não, 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 eu não posso perder Eu tenho que... ai, meu Deus do céu O que que eu faço? Eu perdi pra ele, não, não, eu não posso aceitar isso Eu não posso aceitar isso, a pessoa que salvou o mundo do Mewtwo Calma, calma Não, eu não posso perder Vamos ver se eu ganho, vamos ver se eu ganho Tá, se você ganhar eu vou ficar muito bravo Ai, nada a ver, é porque as vezes eu posso ser melhor que você Ah, 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 ah Tá, esse é o Charizard Será que o Charizard vai conseguir ganhar de todos dele? Ah, ele vai Mega Evoluir, não, não, não Mega Evolução Ai, que raiva desse cara Será que ele vai conseguir ganhar dos... Meu Deus, o Charizard dele é muito forte Nossa, esses bichos são fortes mesmo Sim, os pokémons, eles são muito fortes Armaldo Eu acho que eu não consigo, hein Não, não, vai ganha, 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 por favor Pelo menos você tem que ganhar Nossa, eu vou perder também Ele é muito poderoso Ah, meu Deus Eu tenho... Esse aqui vai perder fácil Ah, não, você não jogou o último ali Ah, meu Deus do céu A gente perdeu, a gente não pode Não pode, a gente... Ai, que raiva Tô com muita raiva agora Eu preciso treinar meus pokémons também Eu tenho que voltar aqui e ganhar Eu tenho uma... Eu tenho uma ideia O que? Você tem um PC aí? Hum... Um PC eu tenho Tá, vem aqui, vem aqui, vem aqui Ele não pode ver Vai ser minha estratégia Vem aqui Hum... Coloca o PC aí Eu tenho... É portátil ele Só, peraí Ah, aí, ó Já sei o que eu vou utilizar contra ele O que? Eu já sei Eu não posso perder Eu não posso perder Eu tenho que ganhar do meu pai Eu não posso ficar empacado num ginásio Eu vou utilizar a minha arma sequestra contra ele O que? Vou utilizar ele Ah... Você vai poder usar ele? Não, eu não posso Eu tenho que convencer ele Se eu posso usar ele mesmo Deixa eu falar com o Mewtwo Calma, calma Fica aí, fica aí, fica aí Tá bom Ai... Mewtwo Oi Você tá bem? Estou Mas eu estou meio solitário Você quer continuar comigo na minha jornada? Ah... Pode ser Mas eu estou meio solitário Você tá bravo? Não É porque faz muito tempo que eu não falo com você Ah, tá Eu vou começar a carregar você comigo Pode ser, então? Tudo bem É... Deixa eu te falar Eu tenho uma luta aqui E eu preciso de você Num ginásio Ah... Mas... É possível isso? Ah, eu acho que se ninguém souber Eu acho que é O que você acha? Ah... Vamos Vamos, então Tá, vamos lá, então Ai, meu Deus do céu Eu tenho que ir logo lá Ai, tá Tá, eu tenho que ir lá falar Já sei, já sei Ele topou, ele topou, ele topou, ele topou Ele topou? O Mewtwo? Sim, mas ninguém pode saber que eu vou tirar ele aqui Ai... Será que vai dar alguma merda? Não sei Ah, tem que perguntar pro cara, né? Não, mas ele não vai falar nada Mas será que alguém vai saber? Isso aqui é minha dúvida Não sei Mas vamos Ai, vamos Será que vai matar ele de novo também? Não, não vou conseguir batalhar É impossível Eu tenho que treinar mais meus pokémons E se eu te desse um lendário? Não, mas eu acho que seria muito errado Eu não... Não, não Eu vou precisar treinar meus próprios pokémons Por que ninguém gosta de treinos lendários? Só eu Não sei Talvez você... Porque eu prefiro mais o amor dos pokémons do que os lendários Ai, meu Deus do céu Você é esse papo do seu pai, né? De amor dos pokémons É claro É o mais importante Ai, tá Eu vou falar com o Mewtwo o negócio aqui Tá Mewtwo O que foi? A sua última batalha foi contra o outro Mewtwo Você tá preparado? Estou preparado Muito preparado Eu treinei muito mentalmente desde a última batalha Ai, então eu quero ver Vamos lá, Mewtwo Só vou usar você, vai Ele é muito legal mesmo Ai, vai Torce por mim, vai Eu vou derrotar esse cara agora Vai, vai Você consegue Vai, vamos, Mewtwo Eles são fortes Cuidado Nossa Mewtwo falando Ai Ai, ele é forte Cuidado, Mewtwo Ataque psíquico Boa, Mewtwo Nossa, que da hora Boa, Mewtwo Boa, boa, boa Ai, meu Deus Ele tem um areldáxido Meu Deus Esse pokémon Esse pokémon tem as mesmas cores que eu Será que foi usado pra fazer a minha duplicagem? Ah, eu acho que não, Mewtwo Ele é um pokémon pré-histórico Nossa Nossa Boa, Mewtwo Vai Boa, Mewtwo Ai Ai, beleza Beleza Vai Boa, boa Esses pokémons não são nada se comparando Mas eu ainda respeito eles Tá Ai, ele é forte Você tá vendo, Mewtwo Ele quase te rebenta em um hit Cuidado Nossa Não subestima ele Boa Vai Vai, Mewtwo Vai, Mewtwo Vai, Mewtwo Ai Ele é forte Ele é bem forte esse cara Eu vou conseguir Calma Não, ele é bem forte Calma Ai, que cara chato Meu Deus do céu Beleza Só falta mais um, Mewtwo Só falta mais um Muito bom Muito bom Beleza Vamos, Mewtwo Vamos, Mewtwo Vamos, Mewtwo Eu confio em você Ai Eu ganhei Eu ganhei a minha insígnia Toca aí Aê Eu ganhei a minha insígnia Mas eu acho que não foi de uma forma meio justa, né Mas vamos Eu sei Ai, mas eu não posso ficar aqui empacado Eu não posso ficar aqui esperando treinar nada Eu tenho que achar meu pai É meu maior objetivo agora Eu vou voltar uma hora aqui pra tentar pegar a insígnia daqui mesmo Mas eu vou contigo Tudo bem? Tá, vamos então Ai, eu precisava achar alguma pista do meu pai O pai da Bonnie falou que ele tava na região de canto Aham Mas não sei se ele tá lá O que ele estaria fazendo em canto uma hora dessa Estranho Isso é muito estranho Ai, eu tenho que pensar mais Eu tenho que pensar mais Mas você viu que legal, meu Mewtwo? Sim, é muito legal E aí, Mewtwo? Oi Mano Nossa, o Mewtwo parece muito legal Né? É, ele tá meio triste Porque ele ficou muito tempo na pokebola, né Mewtwo? É verdade Hum, você deixou ele sozinho muito tempo, então? Ah, é porque eu não podia usar os lendários e tudo mais Mas agora eu vou usar o Mewtwo Ou ele vai voltar ativo Ele vai ficar muito forte Nossa, que legal Você sabe que o meu Mewtwo é mais forte Seu Charizard, né? Eu acho que não, hein Você acha que não? Eu acho que não Mewtwo, o que você acha disso? Eu acho que eu sou mais forte, sim Hum, eu acho que não Ah, esse cara tá me irritando Tá, a gente vai tirar Eu vou fazer uma aposta, então Hum Você vai fazer uma aposta O meu Mewtwo contra o seu Charizard Verdade Você pode me dar umas Master Ball, né? Opa Ah, você vai querer apostar a Master Ball mesmo? Sim E se eu ganhar, eu vou ganhar o quê? Hum, deixa eu ver Eu te dou Três Não, três packs de Ultra Ball Ah, o que você acha, Mewtwo? Você acha que vale a pena arriscar a Master Ball? É claro Esse é um bom treino pra mim Ganhar desse Charizard aí Ei, Mewtwo, como assim? Ele é bom sim, tá? Olha ele Ele é muito bom Pera aí, ó Ele é muito bom, meu Charizard E eu vou treinar ele mais ainda agora Hum Tudo bem, então Se você acha isso Ah, tá Então vamos A gente vai tirar a batalha amanhã, então Meu Deus, tem outro Mega Charizard ali É aquele É aquele diferente de novo Será que eu consigo capturar ele? Ah, ele Ele é muito diferente Ele é shiny Ele tá na forma mega evoluída Eu nunca vi Um Pokémon sentar na batalha mega evoluído Sim Será que não é aquele lá Que a gente viu aquele dia Na equipe Rocket? Ah, pode ser que sim Será que ele tá procurando a gente ainda? Eu acho que ele deve estar observando a gente Ah, vamos sair daqui, então Vamos correr daqui Onde que ele veio a gente? Ai, meu Deus do céu Vamos E se não for da equipe Rocket? Então A equipe Rocket não tem Pokémons tão forte Lembra quando a equipe Rocket criava aqueles bichos mecânicos Que pareciam Pokémons pra observar o seu pai? É verdade, né? Pode ser isso Mas sabe o que pode ser também? Hã? A equipe Flare Pode ser muito eles É verdade Porque eles são muito poderosos A equipe Rocket não A gente tem que tomar muito cuidado com isso Por isso que é até bom eu trazer o Mewtwo comigo Porque ele protege também Eu já enfrentei sabia a equipe Flare Sério? Sim, já enfrentei lá no Lá perto da minha cidade Sozinho? Sim, sozinho E você derrotou eles? Sim, você não sabe E o resto da minha equipe de Pokémons Um dia eu te mostro, tudo bem? Ah, tudo bem Então vamos Vamos Temos que tomar cuidado com essa equipe Flare Cuidado, fica com o olho aberto Tudo bem